A Anvisa aprovou por unanimidade o uso pediátrico da Coronavac, autorização de uso emergencial para a inclusão de nova faixa etária na bula da vacina para o público entre 6 e 17 anos, crianças e adolescentes não imunocomprometidos, baseada em estudos realizados em diversos países como China e Chile e apresentados pelo Instituto Butantan no processo. Para esse público, a dose aprovada do imunizante, produzido a partir de vírus inativado, é a mesma usada para adultos, com intervalo de 28 dias entre a primeira e a segunda aplicação. No decorrer do processo, foram avaliados estudos clínicos, dados preliminares dos estudos de eficácia, segurança e imunogenicidade realizados com 14 mil crianças em cinco diferentes países e de estudos de efetividade realizados com milhões de crianças no Chile. As evidências científicas disponíveis até o momento sugerem que há benefícios e segurança para a utilização da vacina na população pediátrica. A autorização levou em conta também a necessidade de ampliar as alternativas disponíveis para essa faixa etária. Anvisa esclarece que a decisão sobre a incorporação no Programa Nacional de Imunizações cabe ao Ministério da Saúde. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília